A gente fala agora de finanças, viu gente, porque a Secretaria Municipal de Finanças e Controle apresentou ontem as diretrizes objetivando metas para a administração municipal de Três Lagoas para o próximo ano. Então ontem aconteceu uma audiência pública para a apresentação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. Eu conversei com o diretor da Secretaria de Finanças, o Reinaldo Anjos, que falou a respeito desta audiência pública. Hoje nós tivemos uma participação efetiva, tivemos movimentos sociais, além de movimentos sociais, tivemos a presença de vereadores e outras autoridades. Ela foi bem proveitosa. Falamos sobre a questão da elaboração em si, onde foi feito todo um planejamento entre os técnicos da Prefeitura, onde quantificamos a projeção de valores e chegamos a um número, né, no nosso orçamento projetado para 2024, é de 1 bilhão 215 milhões. Esse valor vai ser distribuído no orçamento agora, que iremos apresentar em outubro. E da LDO em si, foi discutido as metas que cada secretaria elaborou e essas metas vão servir para que possam desenvolver serviços nas diversas departamentos, dentro da estrutura de cada secretaria. A audiência é um dos passos para a elaboração do orçamento. Sim, ela é a base, né, nela, o que a gente faz? Nós reunimos, através dos secretários, quais são aquelas necessidades que cada secretaria tem e que elas vão atender no ano de 2024. Com base nessas informações, vai ser quantificado, né, e colocado números que serão gastos para atender essas necessidades, de acordo com a arrecadação do município. A gente pode dizer que o orçamento, ele será elaborado com a participação da comunidade? Será um orçamento participativo? Sim, nós vamos fazer também uma enquete para que a população possa priorizar o gasto de algumas ações. Para você ter uma ideia, em 2023, nós tivemos uma participação na nossa enquete de pouco mais de 200 pessoas. Nessa enquete que nós fizemos agora, foram 650 pessoas. Então, a gente achou que atingiu uma maior gama de pessoas, podendo opinar realmente, participar dessas ações que são desenvolvidas dentro do serviço público. E geralmente, o que a população tem colocado, tem pleiteado, vocês têm inserido no orçamento? Sim, nós procuramos priorizar de acordo com as opções que são feitas e são assinaladas dentro das enquetes. E nós fazemos a medição também, através da Secretaria de Governo, posteriormente, ela faz a medição das metas que são propostas e depois dos serviços que são executados para atingir essas metas. Então, é todo um conjunto de planejamento que depois é medido e avaliado para ver quantos por cento a gente conseguiu atingir. E, ultimamente, nós fazemos quase 100% daquilo que nós planejamos. E as pastas que vão receber mais recursos para o ano que vem, quais são? Olha, como sempre, a gente distribui de acordo com a questão de índice legal. Nós temos a educação, saúde, a educação, a gente tem sempre como base 25% do orçamento. A gente tem que atender a educação porque é uma questão constitucional. A gente tem a saúde ali, que a gente trabalha com a média de 20% a 27% do orçamento. E o demais a gente distribui entre as outras secretarias, de acordo com o fluxo das atividades de cada uma. Bom, então, para o ano que vem, o orçamento prevê uma arrecadação de mais de R$ 1,2 bilhão. Lembrando que, nesse ano, o Três Lagos já superou a casa do R$ 1 bilhão. Já ultrapassou, né? Sim, para esse ano, o orçamento previsto... O ano passado, na verdade. O ano passado, nós tínhamos uma previsão de R$ 900 milhões. Chegamos a R$ 1,13 bilhão. Este ano, o orçamento ficou um pouco defasado, porque a gente prevê R$ 1,14 bilhão. R$ 1,14 bilhão, achamos que nós vamos chegar entre R$ 1,5 bilhão, porém R$ 1,1 bilhão. E, com isso, a gente tem uma visão que nós podemos atender mais serviços e oferecer essa oportunidade que a população possa priorizar aquilo que acha mais necessário. E quais são os governos, as esferas que têm mais contribuído com receitas para o município, para esse orçamento? Olha, nós temos aí... A nossa arrecadação, hoje, ela gira em torno de 33% do valor que gira de arrecadação do município. E depois nós temos aí o governo do Estado e, por último, o governo federal. E aí A nossa arrecadação, hoje, ela gira em torno de 33% do município.